Tenente Freire, nessa época do ano, baixa a humildade do ar e o risco de incêndios ambientais é grande. Sim, exatamente. Nós temos registrado um número bastante elevado de ocorrências diariamente e a gente alerta a população para que tome com bastante cuidado quanto aos incêndios ambientais, inclusive orientando os moradores das diversas regiões para que não mateie fogo em terrenos baldios, para que não jogue bitucas de cigarro e também para que não tente limpar os terrenos utilizando fogo. Agora, Tenente, essa é uma questão que pode atingir residências, empresas e também para os dicas a fauna e a flora. Sim, exatamente. Além de tudo, o incêndio ambiental é considerado crime, então atear fogo a pessoa estará sujeita a diversas penalidades. Então é interessante que quem visualizar, quem encontrar alguém fazendo isso, que acione a polícia militar pelo 1-9-0 e da mesma forma também acione o corpo de bombeiros pelo 1-9-3, para que a gente possa efetuar o combate e acabar com a queimada. Qualquer dúvida, a pessoa pode ligar para o 5º Grupamento de Bombeiros de Maringá, que receberá todas as orientações necessárias. Sim, exatamente. Pelo telefone 1-9-3, você pode contactar a nossa central de emergência, que eles vão passar as orientações necessárias para o que deve ser feito. Obrigado.